Vamos falar hoje sobre a Festa dos Destaques de 2016, que acontecerá no próximo dia 18 de março. Essa festa será a 19ª e é a 20ª escolha. Isso se explica porque na primeira premiação, em 1997, a entrega dos prêmios só aconteceu no ano seguinte. Essa é uma festa diferente das anteriores. Neste ano, teremos um show-baile com Jóia Roberts e sua banda, músico e cantor camadense consagrado, que irá se apresentar no Clube dos Casados por causa deste evento. Os jornalistas do paperá selecionaram as atividades que serão premiadas, as modalidades. Inicialmente, nós vamos relatar quais foram os premiados relacionados à publicação feita na edição do último sábado no Jornal Paperá. São eles os seguintes. A ação social. A escolhida foi a casa da criança. Dezenas de crianças e famílias carentes da região do Parque Marechal Rondon encontram nessa casa de salvo, acolhimento e apoio no tempo fora da escola. Ela foi fundada a casa da criança em 2002 e funciona, em todo esse tempo, prestando indestimáveis serviços. A seguir, com o destaque artístico, estamos premiando a dançar que promove o Festival Internacional de Dança, que é conhecido em todo o Estado. O Festival Internacional, que quer dizer que atrai também grupos de outros países. Destaque cultural. O Conservatório Municipal, em Lurique Castelar, um milhão 50 anos em 2016. Estamos premiando a associação Amigos do Conservatório de Salvo, na pessoa de uma lutadora em favor do Conservatório, que presidiu essa associação. Trata-se de Inverte Fulernolo, que foi coordenadora do Conservatório, e atuou com bastante destaque, razão pela qual estamos premiando a associação em conjunto com os 50 anos do Conservatório. Educação. SEMUS 3. O SEMUS já foi premiado no ano anterior, e mais uma vez se destacou em 2016, com os seus alunos saíram-se muito bem no Recurement, realizado no ano passado, apresentando excelente rendimento. São de parabéns os professores e alunos nesta escola municipal, que mais uma vez receberão o troféu do Valeu. O evento cultural foi selecionada a 3ª Coletânea da Academia Saudense de Lendas. Essa coletânea foi lançada em 2016 e fez parte do Equipal de Cultura, que premiou outros 11 trabalhos para os jornalistas do TAPA. A Coletânea da Asne, que apresentou histórias inéditas, algumas outras conhecidas, ocorridas em salto, considerou que esse lançamento foi o fato mais importante desse edital de cultura. No esporte, o selecionado foi Bruno Cara. Com 28 anos de idade, Bruno já se destacou na Copa do Mundo, é o deutismo, é o campeão brasileiro da notabilidade, e o que teve um quarto lugar honroso na Paranupíada realizada em 2016. Bruno, então, foi o destaque esportivo do ano passado. O investimento comercial selecionou a Farmacombo, uma farmácia de origem da cidade de Sorocaba, que tem se escondido na região. Em salto, o investimento foi grande, pois a Farmacombo tem conta com três unidades. Duas delas, no ano de julho, e a terceira, na Avenida José Maria Marques de Oliveira. Houve outros investimentos em salto, como o Nebdola, uma farmácia também bastante conhecida, agro-gasil, mas pela quantidade, pelo maior investimento, a Farmacombo foi a selecionada. Em relação ao destaque empresarial, selecionamos o proprietário da construtora Rio Grande, Edmilson Leite de Varos. Esse empresário tem se destacado, é considerado pelo governo federal um dos mais atuantes, um dos mais importantes na área imobiliária, construção de imóveis destinados principalmente para famílias necessitadas. Em salto, sua atividade tem sido muito grande e tem recebido o apoio de muitas pessoas que encontram invalida em seus investimentos residenciais. Na área do turismo, não poderia ser outra escolha. A inauguração em 2016 está a ponte estalhada. Essa obra que teve um grande investimento pelo governo estadual, cerca de 24 milhões de reais, será importante para o turismo de salto, assim que outras obras turísticas forem complementadas, como o treino republicano, cujas obras estão sendo reiniciadas. A ponte estalhada já é uma atração, mas será muito mais quando ela fizeram parte do atropelho de polícias do Sautentos. Ela foi unida do governo do prefeito Geraldo Garcia e inaugurada no governo de Júlia do Sireno. Na área da segurança, estamos premiando a CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança. Esse Conselho tem sido uma atuação bastante eficiente para a melhoria da segurança em nossa cidade, reunindo as forças policiais e a população em geral. O órgão local é um dos mais respeitados pelo Estado, pela seriedade e a abrangência das suas ações. Consegue, então, terá um destaque na área de segurança. Invescimento industrial. A escolhida foi a indústria FEIC, pela ambientalia fundada em 1994, que funcionava em gratuas e transferindo para salto, empregando cerca de 200 trabalhadores. Foram investidos 10 milhões de reais e essa é uma das indústrias que foram atraídas nos últimos anos. Outras também importantes devem ser inauguradas nesses ou nos próximos anos também. Investimento educacional. Aí foi escolhida uma trocadinha. A Escola Anglo é investimentos em caralho. Por quê? Porque a Escola Anglo se instalou num prédio construído especialmente para aplicar o estabelecimento do ensino pelo investimento em caralho. Hoje, salta o ponto com mais um estabelecimento que foi inaugurado em 2016. um estabelecimento maravilhoso, um prédio digno dos maiores erogios, que o mérito foi não só na construção feita pelo investimento de caralho, mas também pela instalação feita pelo ângulo. que é, então, o destaque na área educacional. Passamos, então, para a escolha do destaque judiciário. Salta o Inglaterra Salta o Inglaterra é a primeira vez que o jornal do Aperá premia alguém ou um acontecimento nessa área. O acontecimento foi em inauguração em 2016, dos 50 anos da comarca de Salta. A criação e instalação da comarca prevê a colaboração inestimável do Deputado Almeida da Branca que apresentou o projeto correspondente de criação da comarca. A instalação foi feita por uma, graças aos esforços, de uma comissão presidida por Maio Volta entregada por diversos autênteses. Não houve uma ação inunda nessa data, mas a premiação com a entrega do troféu ao juiz responsável pela nossa comarca será feita dando-se a devida importância a esse plato. Destaque da juventude. Todos os anos a gente faz questão de premiar algum jovem, algum grupo que se destacou nessa área. O que eu descobri nesse ano é Henrique Paulo Cienes. Formado em educação física, em 22 anos, ele organizou um projeto de foco social no bairro São Pedro de São Paulo, orientando cerca de 6 crianças em 2016, dando-lhes motivação para que, através do esporte, se destacassem e também tivessem uma atividade bastante importante, deixando de lado as drogas e outros vícios. Então, merecida homenagem a um jovem que deve servir de exemplo para outros jovens altenses. na área do Reino Oriente, estamos premiando a CONASA Sandiçal, que investiu 13 milhões, completando, em 2016, a ampliação da estação de tratamento de esboto. e os saudenses criticam o tratamento feito do nosso povo, pois o Rio de Requeiro, que eu ajude aí também, que serve da cidade, apresenta um alto índice de comissão. mas, nós temos que fazer a nossa parte. Se todos os municípios, como o Salto, fizessem o tratamento dos seus próprios rolos, a qualidade da água dos nossos rios seria bem melhor e fingiria grande parte do nosso estado. Infelizmente, isso não tenha acontecido, mas, pelo fato da SANASA, CONASA, Sandiçal, Perfeitos, esse investimento merece nosso nosso apoio e nossas homenagens. Destaque religioso. A segunda matriz instalada em Salto foi a lição dividida na Vila Nova. Isso aconteceu em 1966, quando ela parou na matriz o Cônio de Gastão Cônio Cônio Cônio. E, nesses 50 anos, as pessoas que dirigem e frequentam a Igreja nessa matriz, eles têm justificado a criação nessa matriz, realizando um trabalho religioso, social, que atinge, inclusive, outras áreas. por isso, não é simplesmente pelos 50 anos na matriz também, mas pelo que tem sido feito, temos, para o menos. Responsabilidade social. nós fazemos questão, nós fazemos questão, recente, homenagear entidades ou pessoas que cuidam das pessoas com deficiência. nesta feita, nesta feita, a história recaiu pelo Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. A coordenadoria dessa, desse Conselho, ligada à Secretaria da Ação Social, gerida pela pedagoga Cecília da Rocha e sua equipe, mostrou, em 2016, um trabalho que merece ser reconhecido. por isso, estamos fazendo nossa parte, cremeando esse conceito. Finalizando a nossa escolha, repetimos o que temos feito nos últimos anos. Nos anos posteriores às eleições, sejam elas de caráter geral, estadual, federal, e também às eleições municipais. No ano passado, tivemos eleições municipais e nosso jornal está homenageando nesse ano os prefeitos ferreitos em três cidades onde o jornal Papelá circula e que são nossas principais vizinhas. É o caso de Lutem, da Lutem. Esse é o troféu federal, prefeito atual de salvo, Geraldo Garcia, direito com expressiva votação no ano passado. Pitu, o escolhido poderia ser outro a não ser Guilherme Garazola, que também foi uma surpresa para os planos que tem desenvolvido um bom trabalho à frente da prefeitura da vizinha cidade. da vizinha cidade. E, na luta, Nilson Gaspar, que foi um defeito eleito, também teve uma eleição disputadíssima, mas ele conseguiu a vitória e receberá no dia 18 de março, este dia de março, o troféu da perna. na edição desse sábado, como fez no sábado passado, apresentando os destaques de 2016, iremos apontar os escolhidos com destaques por mérito e tradição. São pessoas ou entidades que, no ano de muitos anos, se destacaram e que merecem serem lembrados com a entrega e uma homenagem através do troféu do papel que cada um mês se receberá. E eu vou treinar, inclusive, com a fazenda nos outros anos, pessoas que exerceram profissões humildes, simples, e também nunca tiveram o herido do reconhecimento, nunca foram lembrados depois de se afastar, de se aposentar ou mesmo estando em atividade. Portanto, na edição de sábado, iremos apresentar a relação das pessoas em idades escolhidas pelo seu médico e tradição. tudo está sendo preparado para a festa do dia 18 de março. Já contatamos o buffet, já providenciamos a elaboração de todos os detalhes, de todos os detalhes. Vários patrocinadores já aderiram, outros ainda devem aderir, e será iniciada este final de semana, a venda de convites. Os escolhidos, independente, nada pagarão pela sua participação. Não só os destaques, mas também as empresas, profissionais verais, prestadores de serviços, escolhidos, desprecerão, os certificados. Cada um desse é aderido a duas pessoas preocupado no lugar, lugares e mesas a eles ensinar. Entrando as demais pessoas que quiserem assistir, querão desembolsar uma quantia estabelecida pela organização do evento. Será uma forma de recobrir as despesas, principalmente neste ano, uma contratação de uma atração internacional. É isso que temos que dizer sobre os restartes de 2016. Na próxima semana, iremos divulgar os nomes dos escolhidos por seu mérito e tradição. Obrigado.